Você come carne hoje? Hoje, dependendo da carne, eu como. Mas até os 18 anos, quando fui separar aqui disso, eu trocava meu bife por banana, romeu, julieta, queijo e goiabada. A turma fazia filha para pegar meu bife. Até hoje eu não consigo comer um bife, um churrasco. Mas eu como estrogonofe, desde que eu não tinha aquele gosto da carne. Mas quando eu era atleta, eu não comia. Mas não por A, B ou C, de oito irmãos, todos carnívoros, meu pai carnívoro, churrasco do sul, toda. E eu não comia carne. Você não se sentia bem comendo carne? Não. Ovo e queijo que eu comia, queijo feito em casa até. E muito ovo. E peixe raramente.